O senhor, 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 o senhor... A saúde, espero a população de todos. Boa tarde, meus companheiros, meus amigos, meus camaradas. Meu nome é Fernando Rildo, eu sou aqui no Jornal do Comunis, todo mundo me conhece. Na realidade, nós quatro queríamos falar sobre assuntos aqui do município, assuntos relacionados à saúde, à educação, a precariedade da saúde e da educação todos os setores da sociedade constitucionalmente a tribuna livre, qualquer cidadão pode falar sobre qualquer assunto eu chamo, a gente pode debater depois, olhar a constituição e a gente pode ver que aqui a gente não é obrigado a se limitar no tema, então aqui nós queremos demonstrar o nosso retorno, o nosso vereador Gonzaga que está a cinco mandatos aqui, ele disse que nossa fala era desnecessária, ele disse que nossa fala não era cabida não era cabida, ele disse olhou, contem, só vai falar um de trono, isso é um lado tirânico o vereador do tempo da literatura, mas eu acho que a minha palavra é violada o meu senhor não pode me interromper eu preciso cumprir o doutor, eu sou cumprido o doutor, eu sou cumprido o doutor. por favor eu e os nossos colegas iremos requerer individualmente a palavra aqui na próxima quarta-feira iremos falar dentre um dos assuntos vou falar sobre a tirania do vereador e a convivência da maioria dos vereadores por favor, é desculpa, é desculpa, é desculpa por favor bem, eu pedi muito a honra respeita o carro que você vê se calou como é que você tem que falar se a gente está devido no partido não resolveu não é preparado ninguém pode o senhor presidente o senhor presidente só fala, só, sempre, sempre, sempre a imagem da declaração quem faltou com respeito com a câmera, não não faltou com respeito com a câmera não faltou com respeito com a câmera não faltou com respeito com o senhor então a gente viu o Fernando que não faltou com respeito com ninguém voltou com a câmera Não faltou ele, não faltou ele, não faltou ele. Não faltou ele, não faltou ele. Não faltou ele. Não faltou ele.